Como será o amanhã? Mais do que ter respostas, a ABRAP está empenhada em construir soluções para o futuro da Previdência Complementar. Falamos agora com o Dr. Devanir Silva, Superintendente-Geral da ABRAP. Dr. Devanir, qual a perspectiva da ABRAP sobre o potencial de crescimento do sistema de Previdência Complementar no Brasil? A Previdência Complementar no Brasil, eu diria que ela cumpre uma trajetória de crescimento, realmente. Nós tivemos a instalação desse sistema nos anos 70, ainda vivíamos o chamado Estado Empresário. Eu entendo que completamos um ciclo. E o que nós vemos no Brasil hoje é uma baixa população ainda coberta por esses planos. O que nos dá total convicção que temos muito a perseguir. Nós não atingimos hoje 3% da população economicamente ativa. E isso dá uma margem, vamos dizer assim, muito grande para crescimento. Eu cito um estudo recentemente feito pelo Híbre, da Fundação Getúlio Vargas, que nos aponta que imediatamente nós teríamos perto de 4 milhões de pessoas com todas as condições de aderir a essa Previdência Complementar fechada. É a capacidade de um instalado de crescimento. Somente as pessoas que hoje estão acima do teto do INSS, que é uma população que não estão cobertas nem pela Previdência Social. E são 3,7 milhões de pessoas. Se metade dessas pessoas estivessem nesses planos, até 2025 nós teríamos 350 bilhões de reservas acumuladas, só dessa população. É evidente que a gente tem todo um grande desafio, que é levar essa Previdência Complementar fechada para esse público. Mas levar de uma maneira, eu entendo, duradoura. Nós precisamos nunca perder de vista o olhar previdenciário, ou seja, o longo prazo. Eu entendo também que esse é o público que nós estamos falando, é daquele público imediato. O que a gente está vendo em outras nações, e por isso que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, eu acho que o momento é ímpar. Nós temos uma reforma da Previdência aí sendo articulada, e é necessária. Agora, o grande desafio, como é o modo de ver, é rever esse modelo, ou seja, é rever a estrutura previdenciária. E aí eu acho que há um espaço muito grande para uma composição, ainda naquele pilar obrigatório do regime de caixa, repartição entre pessoas, mas que não transfiram em cargos em cargos entre gerações, ou seja, nós poderíamos fazer uma composição do regime de caixa e o regime de capitalização, e aí está as entidades fechadas de Previdência Complementar como um grande exemplo. O que falta então para a Previdência Complementar, para que a Previdência Complementar seja reconhecida como ferramenta de geração de impacto social e econômico? Eu diria que o momento é quase que de nós nos reinventarmos, ou seja, nós precisamos de uma Previdência Complementar fechada, mais simples, priorizada. Nós, há muito tempo, deixamos de ser prioridade em agenda de governo. Isso é fundamental para um país que precisa formar poupança estável, de longo prazo, e a Previdência Complementar é este grande veículo. Eu ouso dizer que talvez seja o principal veículo. E há, a meu ver, uma necessidade muito forte de protagonismo. Protagonismo da sociedade civil, protagonismo de governo, e esse protagonismo traduzido em ações objetivas. Diagnóstico nós já conhecemos. Nós sabemos o que tem que ser feito. Agora é momento de agir, e nós criarmos essa condição. Por quê? Ela é boa para as pessoas, ela é boa para as empresas, ela é boa para governos, e nós teremos um país, a meu modo de ver, mais justo, com pessoas integradas, pessoas que não vão se aposentar da vida. Se aposentam da fase laborativa e vão contar com uma Previdência Complementar, que juntamente com a Previdência Social, vai permitir o desenvolvimento, vai permitir um mercado de consumo ativo. E assim, é, a meu ver, agregar valor ao país, à sociedade. Então, resumindo, há espaço para crescer, temos condições de fazê-lo, temos uma história de sucesso, o sistema está com uma base fundamentada, nós não devemos nada para as melhores práticas internacionais. O que nós precisamos é atitude, protagonismo. E isso é um dever de casa que serve para inspirar governos, sociedades, gestores, entidades, conselheiros, enfim, todos aqueles que acreditam, militam e têm a Previdência Complementar como um forte instrumento de melhoria social e econômica. Quando o senhor falou em Previdência Complementar simples, mais simples, o que o senhor quer dizer exatamente com isso? Esse é um desafio, porque quando você tem planos com desenhos complexos, com governança onerosa, é muito difícil você convencer empresas, convencer participantes. Quando a base é a simplicidade para você constituir, para você entrar e sair de um plano, para você ter planos com o caráter coletivo mais forte. Por exemplo, um plano setorial, nós já temos a figura de um instituído setorial. Por que não um plano patrocinado também de forma setorial? Ou seja, um empregado que está num setor organizado da sociedade, por exemplo, a construção civil, ele pode sair de uma empresa para outra e levar as suas reservas de uma maneira muito tranquila. A gestão também precisa ser uma gestão simplificada. Nós precisamos ter clareza que nós estamos num mercado competitivo e palavra de ordem e custo. Então, nossa música, temos poucas empresas que instituíram, patrocinam esses planos. Então, nós precisamos levar uma mensagem que existe uma nova, eu diria uma nova previdência complementar. A ideia é essa, uma previdência complementar mais simples, mais barata, coletiva, fácil de entender, que o participante não precisa estar falando em tabela regressiva ou progressiva. Essas coisas todas é a maneira de nós apreciarmos o produto previdência complementar. Esse, a meu ver, é o grande desafio. É verdade. Doutor Devanir, então, para terminar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sobre essa edição no Congresso 37º, Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Olha, esse Congresso, no meu modo de ver, está marcando história, porque ele é um Congresso que convida a todos nós que gostamos do nosso sistema. Eu sempre digo que a previdência complementar para todos que estão aqui, todos, está no DNA. A gente vê que o Congresso da BRAP já temos 37 anos que realizamos. É o Congresso, o maior Congresso de Fundos de Pensão do mundo. Mas esse tem um caráter especial, ele nos convida a agir. E essa ação, ela precisa de atitude e precisa de determinação. Nós sabemos o que queremos. Nós sabemos onde podemos chegar. Esse Congresso é um convite. Vamos agir. Tá certo. Muito obrigada, então, pela participação. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.